Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Michele Chiara do Ateliê Meg Artes e estou aqui hoje para trazer mais uma novidade, mais um lançamento aqui dos nossos cortadores e marcadores para EVA, massa de biscuit, para fondant, para onde vocês quiserem utilizar, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês essa turminha fofa que acabei de preparar, não consegui fazer todos ainda porque são 12 cortadores diferentes, posso usar a cabecinha desse com esse? Não, gente, tem cabecinhas diferentes, tamanhos diferentes, os encaixos são diferentes, certo? Eu trouxe aqui então a turma do chave, essa turminha mais famosa do Brasil, mais amada, que está passando aí de geração para geração e a gente se apaixona cada vez mais, mesmo sabendo todos os episódios, a gente está lá assistindo todo dia no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, certo? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, não vou mostrar todos os cortadores como são, porque senão a gente vai ficar aqui enchendo linguiça, porque praticamente a base, o que deve fazer, etc, são de todos, tá? Vou mostrar aqui para vocês então da dona Florinda, a mãe do Kiko. Então vem a nossa, eu não trouxe aqui, mas vai, nós vamos colocar um índicezinho com cada partezinha do cortador, certo? Então o cortador e marcador, por que eu digo uma e marcador? Porque se pegarmos um EVA, aquecer, colocar ele sobre uma espuminha e pressionar, vai ficar marcadinho e abaloado, vai ficar gordinho, Basta recortar e montar. Então aqui, ó, vem a cabeça da dona Florinda, o vestidinho da dona Florinda, o avental, aqui aquelas rodelinhas do Bob dela, o maior e o menor, a manga, as duas mãozinhas, e esse aqui, ó, é o bolsinho do avental dela, tá? Vou pegar um outro aqui e mostrar para vocês, cadê o pacotinho dela? Vou mostrar um outro aqui para vocês, deixa eu ver qual... Vou pegar o da Chiquinha, ó, o da Chiquinha, vem, ó, a cabecinha é diferente, tá vendo, gente? Ó, deixa eu tirar esse peninho aqui, aí vem o cabelinho, ó, vem as mãozinhas, esse aqui, ó, vem duas partes dela, ó, é o casaquinho dela, eu já já vou mostrar para vocês algumas peças prontas, preparei sete, se eu não me engano, no total são 12, ainda faltam cinco. Aqui, ó, é o vestidinho dela, que aí depois vem o casaquinho, a golinha, tá vendo? E a manguinha, ah, e também o óculos, tá? Então, esse é o modelador, o cortador e marcador da Chiquinha. Deixa eu colocar aqui, e vou mostrar cada pacotinho agora aqui para vocês por fora, para que vocês possam estar visualizando os nossos cortadores e marcadores, tá? Eles são fabricados em PLA, então, pode sim usar na área comestível, sem problema algum. Então, nós temos aqui, ó, o cortador e marcador da Chiquinha. Vamos começar com a Chiquinha, né? Depois da Chiquinha, vamos mostrar o pai dela, o seu madruga. Tem o bigodão dele, ó. Tem a cabeça, umas cabeças tem orelhinha, outras não. Aí, vamos passar para o chavinho, ó. Tá vendo as pecinhas aqui, ó? A cabecinha do chavinho é menor, tem o formato também diferente. Vamos para o seu barriga. Ó, todas as pecinhas aqui dentro. E, juntamente com o seu barriga, vem o seu filho, o Nhonho. A cabeça do Nhonho é bem grandona e bem gordinha, tá? Porque ele é bem gordinho, né, gente? Tem o Jaiminho, o carteiro que vive cansado, querendo evitar a fadiga. Bastante pecinhas aqui do Jaiminho. Aí, vem a Dona Florinda, que eu mostrei para vocês. Professor Girafales. Todas as pecinhas aqui. Quiquinho. Tudo aqui, ó. Todas as pecinhas. Temos ainda... A Bruxa do 71, a Dona Clotilde. Todas as pecinhas aqui também. Não tão menos importante. Godines, que quase não aparece, né? O Godines aparece mais quando tem a escolinha. E a Pops. Que enjoada que eu não gosto da Pops, gente. Acho ela muito enjoadinha. Então, galera, são 12 kits, tá? Vão ser vendidos separadamente. Ou esse pacotão, que vai estar numa promoção super legal, que já falo aí pra vocês. Tá? Então, vamos agora ver como ficou. Eu preparei todos eles com um chaveirinho, tá vendo? Olha que fofo o chavinho. Essa base aqui, ó. Para chaveiro, vocês vão encontrar com a Lurdinha Moreira. Tá bom? Vou deixar linkado aqui o face dela. Então, aqui eu preparei o chavinho. A nossa Chiquinha. Cadê o Quiquinho? O Quico enjoado, que vive chorando. Tem ainda um nhonho. Eu adorei o nhonho. Tem a Pops. Toda de rosinha. O seu barriga. Olha que legal com a maleta, com a bolsinha mala dele. Mala não. Pastinha dele. Correndo atrás do seu madrugo, atrás dos 14 meses de aluguel. Professor Girafales. Que se ele casasse com a dona Florinda, ele não ia aguentar o Quico. O Quico é muito enjoado, gente. Muito enjoado. Então, dos 12, eu preparei esses 7 aqui pra vocês verem, como é super fofo. Vou estar preparando os demais em aulinhas gravadas aqui pra vocês. Pra que vejam como é fácil trabalhar com os nossos cortadores e marcadores. Falei no EVA e na massinha de biscuit ou massinha de EVA. Certo? Então, vamos lá na promoção? Querem promoção? Segura essa aí. Hoje são... Que dia é hoje, Rayane? Hoje, 11 de março de 2020. Vou estar lançando essa promoção que vai até o dia 20 de março de 2020. Beleza? Cada kit desse custa apenas 20... De 35 por apenas 25 reais. Quem adquirir todos, vai estar com uma mega promoção. Se adquirir todos no valor de 25 reais, vão ser 300 reais num único kit com 12 peças. Certo? Mas comprando até o dia 20 de março, vai sair por apenas por 170 reais e o frete grátis pra todo o Brasil. Certo? Então, não deixem de aproveitar essa promoção. Tá sendo lançada hoje no dia 11 de março de 2020. Vai até o dia 20 de março. Tá ok? Além dos cortadores e marcadores da Turma dos Chaves, vocês vão estar recebendo aí no pacotinho, no envelopeinho de vocês, um brindezinho surpresa. Certo? Então, fiquem ligadinhos. Clica aqui no link da loja do WhatsApp, clica no link da nossa loja. Tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone. Não tem como você perder a gente. Clica que eu tô te esperando. Beleza? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo lançamento. Fui! 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 Fui!